Pare um pouco, olhe pra trás Veja tudo que já percorreu Passou por coisa bem pior E sua fé nos moreceu Não faz sentido algum Querer jogar tudo pro alto agora Hoje Deus te trouxe aqui Pra dizer que tua promessa tem data, tem hora Ele vai fazer Sentir esgotado é normal Só não dê força e voz ao seu cansaço Esse momento não resume a tua história Todo sofrimento será transformado em glória Escute o que eu vou lhe dizer Vai dar certo Não se desespere agora Foi Deus quem escreveu a tua história E Ele não escreve nada errado Na sua história não terá fracasso Vai dar certo Tudo tem a sua hora Ele te chamou pra ser um vencedor Só não desista agora Pare um pouco, olhe pra trás Veja tudo que já percorreu Passou por coisa bem pior E sua fé nos moreceu Não faz sentido algum Querer jogar tudo pro alto agora Hoje Deus te chamou pra ser um vencedor Hoje Deus te trouxe aqui Pra dizer que tua promessa tem data, tem hora Ele vai fazer Sentir esgotado é normal Só não dê força e voz ao seu cansaço Esse momento não resume a tua história Todo sofrimento será transformado em glória Escute o que eu vou lhe dizer Vai dar certo Não se desespere agora Foi Deus quem escreveu a tua história E Ele não escreve nada errado Na sua história não terá fracasso Vai dar certo E tudo tem a sua hora Ele te chamou pra ser um vencedor Vai dar certo Foi Deus quem escreveu a tua história E Ele não escreveu a tua história E Ele não escreve nada errado E Ele não escreve nada errado E Ele não escreve nada errado Na sua história não terá fracasso Vai dar certo Tudo tem a sua hora Ele te chamou pra ser um vencedor Só não desista Agora Agora Obrigado.